Eu agradeço a todos por quem. Eu agradeço muito. Eu já fiz o trabalho. Eu já fiz o trabalho. Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar da collab que tá parando o mundo. Psy fit sugar. Como a Pnation se tornou a maior empresa do K-Pop. Pode não ser a maior em vendas, pode não ser nem a maior em legado, mas é a melhor empresa pra se estar no momento. A gente acreditou no Papai Psy durante anos, mas agora chegou, né? Tem 3, 4 anos de empresa, realmente é só alegria. Teve problemas até agora, entendeu? Realmente a Pnation é isso, sabe? É o momento. É uma empresa que tá consolidada, já tem boy group pra nascer, já tem girl group pra nascer, tem artistas consolidados, tem featuring com pessoas como os meninos do BTS, enfim. E ainda tem o Psy, né? Que é a maior do K-Pop. Então, assim, realmente, o que que Pnation tá construindo, gente? Essa collab é só a pontinha do iceberg, sabe? Pra gente entender o poder do Psy, realmente. Acho que a gente, às vezes, esquece. Ele não foi o maior ato de K-Pop isolado por anos, à toa, sabe? Ele não foi o primeiro grande viral do K-Pop, e o maior viral da história da música, à toa, né, gente? Ele realmente é o Papai Psy, enfim. A gente vai falar um pouco dele, a gente adora falar dele aqui nesse canal. A gente tem um vídeo dele com o J Park, né? Como é que eles tão moldando e moldando a indústria do K-Pop. Esse vídeo também tem essa mesma pegada, mas a gente vai falar agora, claro, dessas novas atualizações. Enfim, o Pnation é a melhor empresa do mundo. Se você gosta do Pnation, do Psy, do Suga, da Jess, da Riunar, do Dom, enfim. Assiste esse vídeo até o final, se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, porque você ajuda muito a gente. Vai seguir a gente também nas redes sociais. Ajuda a gente a bater 250k aqui nesse canal. Ajuda a gente a bater aí 50k nos nossos Instagrams pessoais. Vai seguir a gente lá, gente, é muito importante. Presença nas redes sociais, porque é influenciador é tudo. É tudo! Então a gente vai dar pra vocês 5 segundos pra você parar, pausar esse vídeo e lá seguir a gente nas redes sociais. Não é difícil, tem aqui na descrição do vídeo. Bora! Já foi? A gente só vai começar depois que você for. Foi? Já foi? Então tá. Já foi? De verdade? Promete? Então tá. Vambora. Parque de Sam, mais conhecido pelo seu nome artístico Psy, nascido em 31 de dezembro de 77, é um cantor, rapper, compositor, produtor musical sul-coreano e dono do hit Gundam Style. Min Jung, mais conhecido por seus nomes artísticos, Suga e August D, nasceu em 9 de março de 93 e é um rapper, compositor e produtor musical sul-coreano. Tornou-se popularmente conhecido por ser integrante do grupo BTS, formado pela Big Hit Entertainment em 2013. Gente, o anúncio da collab veio meio que do nada, assim. Tipo, um pouquinho antes, uns dias antes. YouTube vai aparecer no clipe e não sei o que. Foi aos poucos, né? Porque, tipo, primeiro o Jung ia produzir a música, depois a gente descobriu que o Jung ia participar da música, depois a gente viu que ele ia estar no clipe. A gente ficou, peraí. Foi muito rápido, foi meio que do nada, mas o relacionamento do BTS com o Psy não é do nada, não. Eles já têm história, né, Neném? Vem com a gente nessa história. Exato. Eles são dois dos artistas mais populares e mais conhecidos do K-Pop, então, com certeza, já tem uma relação muito antiga. E um dos primeiros momentos de interação pública que eles tiveram juntos foi lá em 2015, quando o Psy ganhou com o Daddy mais um win ali no Ikigai, e os meninos do BTS ficam super felizes, dançam com ele. Sou de nós, os meninos do BTS com eles tem sempre lembrado quando eu me senti com medidas de primeira vez em vir. Porém, o que eu me senti com o Woods, eu tive uma estrelidade como meio de uma fila no sky, mas, mas, o que eu tive que dizer com eles, eu me lembro muito, 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 impressionante disso. Certo, para mim, os dois animais também fossem aqui. Sim, eu me lembro de mim, nós tivemos uma festa de jantar. Sim, eu te lembro. Também lembro disso, nós intempreiamos, mas, assim, as pessoas em nós também toritas, nós também tivemos que muito te amo. É, nós também que me lembrou, é muito louco, então. um com o outro. Sim, eles tinham uma cordialidade, se conheciam, tinham muito respeito. E eu acho que é muito interessante, assim, porque tem muito artista do K-pop gigantesco, né? Mas que faz esse sucesso desse nível no ocidente. O Psy foi o primeiro, assim, então, ele deve ter sido, tipo, deve ter sido muito solitário. E agora ter o BTS pra ele, assim, né? Um Blackpink, talvez, talvez, também, é uma coisa muito interessante porque, tipo, sabe? Tem um movimento todo acontecendo. Então, eu acho que o Papai Psy é meio que inspiração pra todos esses meninos, entendeu? Sim, tanto que a gente vê também, ao longo dos anos, que o BTS sempre falou sobre o Psy, sempre cantou e gostou de falar das músicas deles. Se vocês assistem o Run BTS, eles sempre estão cantando músicas e sucessos do Psy, e dançando, e cantando juntos. Então, a gente consegue ver que eles têm muita admiração pelo Psy, por tudo que ele construiu, né? No K-pop e fora, e que ele trouxe do K-pop pra fora da Coreia também. E ele é uma das maiores personalidades da mídia coreana, né, gente? Então, assim, gostar de Psy é apenas ser coreano. Exato. É tipo gostar de Al-chan. De fato brasileiro, mais nada. Exato. Outro momento muito especial também do relacionamento Psy e BTS é aquele momento que o V vai visitar o Psy na própria PNation e eles tiram fotinhos agarradinhos bem migos. Papai e filhinho. Muito fofo. Porque os dois fazem o aniversário ali, muito próximo. Então, é muito legal os dois terem a sua relação muito próxima. Então, a gente até pensava, gente, porque o Tae realmente é, tipo assim, ele é apaixonado com o Psy. Então, a gente até pensava assim, será que podia haver um featinho daí? A gente nem imaginava. Mas é que... Mas é porque o Yungi... Ele vai! Ele é esperto, entendeu? Ele é inteligente, ele é visionário. Jungkook e a Mayuma. Quem vai fazer um feat com ela? Sou eu. O Tae é um Psy. Mas quem vai fazer um feat? Eu. Ele é visionário. O menino pensa lá na frente, entendeu? Ele passa ali na frente e ele vai. Ele é muito esperto. E a recíproca também é verdadeira, né? O Psy sempre mostrou muita admiração e muito respeito pelos meninos ao longo da carreira deles. Principalmente quando eles tiveram aquele estouro em 2017, né? Com o DNA. Eles indo pra Billboard e todo mundo começando a conhecê-los internacionalmente. Então, ele dava conselhos pros meninos. Ele compartilhava constantemente a conquista dos meninos quando eles participaram pela primeira vez do American Music Awards também. Sempre se mostrando muito orgulhoso dos meninos. É muito fofa a relação que eles construíram ao longo dos anos. E a gente também não pode deixar de lado todo o histórico do Psy quando o assunto é hits, né, gente? Não foi um viral. Não foi um viral. Só que não, tá? É um hit coreano. Então, assim, ele tem músicas gigantescas como Gentleman, Daddy. Enfim, muitos features com artistas como Snoop Dogg, a Ciel. Ele foi, né, uma das pessoas que a YG descobriu e que ele foi um dos grandes atos da YG. Então, ele saiu de uma empresa muito grande, passou por todo esse processo de descaso e problemas pra depois voar com suas próprias asas, né? Como a gente vê aí na grande maioria dos atos da YG. É doloroso, I know, mas alguns deles, né, tipo assim, chegam ao topo. E esse foi o caso do Psy. Quando ele levanta, ele não levanta sozinho. Ele não levanta só ele mesmo. Por exemplo, ele sempre foi muito próximo da Rioná. Ele é uma pessoa que tem muito carinho por ela e vice-versa. Eles constantemente colaboravam juntos ao longo da carreira da Rioná quando ela tava começando a acontecer e o Psy também. Eles sempre foram próximos e colegas de indústria. Então, quando aconteceu o que aconteceu com a Rioná, por exemplo, que ela foi... A gente já cumpriu esse caso aqui milhões de vezes. Escorraçada da empresa, né? Então, não tem muito babado. Ela foi escorraçada da Rioná, a empresa que ela ajudou a construir, a vigorar, a troco de nada, a troco de uma mulher adulta, de 10 anos de carreira, namorando, enfim. O Psy nem hesitou em falar, tipo, vem comigo. E assim, é muito louco, porque a gente pensa na carreira da Rioná quando ela tava na Rioná. Já era uma carreira, tipo, um pouco diferente da carreira normal das mulheres. Já era um pouco avante. Ela tinha dizendo em algumas coisas. Ela já tinha ali... Se ela quisesse ser mais sexual, mais pra frente ela poderia. Se ela quisesse ser mais isso, ela poderia. Então, a gente sempre linkou o nome da Rioná com liberdade criativa. Mas nunca ela teve tanta liberdade criativa como agora. E a gente vê que esses anos lá na equipe, na verdade, eram meio que uma cortina de fumaça. Não era tanta liberdade, assim, como a gente achava. Porque na primeira vez que ela realmente exigiu um pouco de liberdade, ela foi demitida. Eu tenho muito respeito e admiração pelo Psy, principalmente por peitar toda uma indústria de, sabe, de aprisionamento de ídolos coreanos. Eu acho isso muito foda. Em nenhum momento ele pediu pra Rioná e o Dom terminarem. Ele assinou os dois da liberdade criativa para os dois. O Dom também tá vigorando como artista solo. Os dois estão noivos atualmente. Então, assim, realmente, o papai Psy fez tudo que ele tinha que fazer. E ele fez o melhor pros dois. E ele não fez só o melhor pra Rioná e pro Dom. Ele também mudou a carreira da Jessie. Isso não são nossas palavras, não. Isso é a palavra dela. A Jessie é uma cantora que já tá há 15 anos no mercado do K-pop, tentando se fazer ser conhecida como cantora. Ela já era muito conhecida como personalidade da mídia, como comediante. Ela era muito conhecida por isso. Mas ela sempre foi uma cantora. E ela sempre disse que queria ser conhecida principalmente por isso, como uma cantora. mas não estava conseguindo ainda chegar lá nessa carreira. Foi logo quando o Psy assinou ela, porque ele viu nela tudo que ninguém imaginava que ela poderia ser. E ele trouxe pra ela e ele impulsionou ela no maior que ela conseguiria. E foi dentro da P-Nation que ela começou a caminhada dela com músicas como Who That Be. Até que veio a maior música que mudou a carreira dela para sempre, que foi Nuno Nara. Cara, e outra, a gente pensou, o que vai ser depois disso, né? Porque Nuno Nara foi o maior hit do ano. Ela inclusive chegou a falar nisso, que ela ficava preocupada. O que fazer depois disso? O que que eu vou trazer que vai ser maior ou vai pelo menos manter no mesmo nível que Nuno Nara? Aí veio a Trapa Vex, né? Aí também veio, aí tá arrepiado, o Refund Sisters, né? Aí veio o Cold Blood, né? Com as meninas do Street Woman Fighter. Aí veio agora... Zoom? A carreira da Jessie está maior do que sempre esteve. Eu tô arrepiada pensando na Jessie. Você tá aqui do meu lado, a Zadora pode ver que a Natisa arrepiada é real. Sim, o Psy realmente mudou a carreira dela e só fez isso por acreditar e dar pra ela os recursos que ela precisava pra brilhar e ser o maior que ela poderia ser. E ela sempre chorou muito, ela sempre foi muito triste, muito abençoada e muito feliz por ser uma personalidade da mídia, ser famosa, ser comediante, ser... O que é muito importante, a Jessie reescreve muito do que os coreanos acham correto pra uma mulher, sendo ela mesma, né? Sendo verdadeira sobre as plásticas que ela já fez, sendo verdadeira sobre a sexualidade dela, sobre a vida amorosa dela, enfim, ela é muito única. E as mulheres, inclusive as adjumas coreanas que julgam muito esse tipo de comportamento, são alucinadas. É a maior demografia da TV da Jessie, são as adjumas coreanas, enfim, as mulheres que fazem kimchi e que julgam as pessoas, é maravilhoso. Mas assim, ela tentou debutar no cenário pra ser cantora, né? Então assim, a primeira pessoa que acreditou muito nela e que fez a carreira dela fazer esse 360 foi pro Psy. Enfim, toque de midas do papai? Sempre. Nesse momento da minha vida, eu tive uma outra fase em que eu queria, tipo, me derrubar na minha carreira. Eu acho que o Psy Opa era provavelmente a pessoa que, de alguma forma, me fez tirar fora disso. E foi tipo, você está vindo comigo, eu vou fazer você uma superstar. E outro papai que tem toque de midas também é o Yoongi. A gente já sabe que ele tem essa paixão por produzir, né? Ele, inclusive, entrou na Big Hit, pra quem não sabe, como compositor e produtor. Depois que ele foi integrado também pra ser membro do BTS. E ele continuou sempre dentro do grupo, com Bonnie produzindo pro grupo. Só que depois ele começou a produzir pra si mesmo, como o August D. E depois disso começou a se aventurar pra produzir pra outros artistas. E ele já produziu diversas músicas, inclusive pro Epic High. E é um dos grupos que inspirou ele a querer se tornar um artista pra início de conversa. Ele produziu músicas pra Rossi e até pra artistas japoneses esse menino já produziu. Ele já produziu pra compositores que já foram indicados ao Grammy, como o Max. Ele já foi, ele produziu pra Suran. A música Wine, inclusive, que deu pra ele o primeiro prêmio solo dele como produtor, nas premiações de final de ano. Esse momento é um dos momentos mais icônicos do BTS. São os meninos literalmente se passando por seguranças do Yoongi pra levar ele até o lugar que ele ia receber o prêmio, no palco. Enfim, milhões. Ele é um menino muito abençoado. Ele é um cara muito talentoso e ele é muito merecedor. E ainda tivemos ele produzindo um dos maiores hits de 2020, que foi 8 da IU. Ele também participou como rapper na música. E cara, é assim, é aquela coisa. Produziu uma música pra IU? É outro nível, né? Porque a IU literalmente é a maior do K-pop. A maior artista. Não é porque ela é a maior do K-pop, é a maior da Coreia. Ela é a maior artista da Coreia, ponto. E a gente fica se perguntando como é que foi o por trás das câmeras disso aí, né? Porque... Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Quem que chamou quem? Quem que falou? Vem pra cá, vamos fazer uma música juntos. E o Psy falou que ele sempre quis se mostrar como uma pessoa de fácil acesso mesmo. Uma pessoa que as pessoas conseguem alcançar fácil. E o Yoongi que chegou pra ele e falou, cara, eu queria produzir uma música pra você aí no próximo álbum. E ele chamou o Yoongi. E o Yoongi achava que ele ia apenas produzir a música, né? Uma música pro Psy. Acho que eles resolveram anunciar dessa forma porque foi assim que aconteceu. Primeiro o Yoongi é só produzir. Depois eles começaram a encaixar o Yoongi na música. Tipo, você tem que participar dessa música também, cara. Essa música tem espaço pra você, tipo. Exato. E depois ele começou a aprender a coreografia da música. Eles falaram, então você tem que estar no MV. Então foi uma coisa que foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele falou, só ia produzir a música e agora eu tô aqui, sabe? Sim. Muito legal esse processo. Quando a gente vai descascando as camadas, a gente vai vendo o ser humano incrível, interessante. Interessado e bondoso que ele é, mas pra quem a princípio pode parecer um externo um pouco mais frio. E é muito louco de ver ele literalmente num clipe do Psy, porque não poderia ser mais diferente do que a persona externa a princípio do Jung. Porque é maluco, é farofado, é esquisito, é estranho, é tudo, é antítese. Mas é o gelo-fogo, é muito foda de pensar quando duas personas artísticas totalmente contrastantes se complementarem tão bem, assim numa música, é muito interessante. E eles também falaram muito sobre o processo deles se aproximarem, eles se aproximaram muito durante esse processo, porque eles se encontraram pessoalmente, o Jung chegou a falar que ele não é um tipo de produtor que se encontra muito pessoalmente com os artistas pra produzir e tal, mas com o Psy ele foi, eles conversaram, eles trocaram muita ideia, e que nem parecia que eles tinham 16 anos de diferença um pro outro, ou que um tinha mais tempo de indústria do que o outro, que eles literalmente se tornaram melhores amigos nesse processo, é muito legal isso. Porque eu acho que a conhecer esses dois, se apaixonar por esses dois, que seria muito fácil de se apaixonar por outro como pessoa, né? Exato. Umas e o espérico muito grande, muito ampliante, o meu filho de idade não se sentiu tão tão bem, muito especialista, é muito especialista. Psy 형, a gente tem a vibe que o tempo dela é muito diferente, as eu te disseram que a gente gosta de ser um proibido de criança, que a gente quer que a gente tenha um proibido de criança, e a gente só trabalha com essa parte de criança, e a gente tem que fazer o Psy ele, Com o maior produtor e membro do BTS. O que você acha que vai dar? Hit na Coreia imedialmente, né? Poderia ser diferente. É, pegou milhares de views do MV em poucas horas. E obviamente a gente tá caminhando aí pro futuro all kill. Espero que na hora que esse vídeo sai, que a gente tá gravando uns dias antes, já tenha tido o pack, já tenha tido o all kill aí pra vocês. Milhões. Milhões, eles são top 2. A volta do show do Psy, a gente já colocou aqui pra vocês, é tipo um absurdo. A Coreia está vivendo that. A gente sabe que coreanos não costumam cantar tão fervorosa. Não são a plateia mais efusiva que a gente já viu. Não são. Mas nem parece que é Coreia nesse show não, viu gente? Porque eles estão gritando, eles estão... Não é que eles estão gritando e cantando. Eles estão vivendo, é como se estivesse exalando o Death, Death. Enfim, é maravilhoso ver o que o Psy tá fazendo com o App Nation nos últimos 4 anos. É incrível também ver tudo que o Yung conseguiu conquistar sozinho mesmo, enquanto produtor, é maravilhoso toda essa carreira dele. Porque a gente sabe que ele sempre vai ter a música, independente se um dia o BTS faltar ou não, sabe? Então, é muito interessante saber que ele vai ter sempre esse momento de ser feliz e de ser conectado com a música, independente de ele ser um idol pra sempre ou não, né? Dá pra ver que ele é muito apaixonado por isso, né? Exato. E é muito lindo ver que ele tem isso e também é muito lindo ver que, tipo, todo o trabalho e bondade que o Psy ofertou pras pessoas volta pra ele sempre em triplo, né? Tipo, porque é isso que ele merece. Olha, sou muito encantada pelos dois, sou muito encantada pelo App Nation. É isso, gente. A gente adora vir falar assim. A gente já fez esse vídeo parecido com isso, sobre o J Park com a You. Essas collabs do K-pop que, tipo, vêm do nada e tomam tudo pra si e se tornam um grande sucesso. A gente nem imaginava que era tudo que a gente precisava, né? E eu acho que isso é, com certeza, uma dessas. E o ano que o Psy está tendo, né? Junto com suas artes da Pneite também. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta o que você quer ver mais no canal. Vai seguir a gente nas redes sociais, ajuda a gente a bater essas metas. Tudo sempre. Um beijo. Aniou!